Pois é galera, é hoje, finalmente chegou, gravação do DVD do canto Natanzinho, galera, e melhor ainda, hein? Tem Mari Fernandes, tem Gustavo Lima, e outra coisa, melhor ainda, é de graça, gente, então, galera, vai ser lotação, vai ser no Ateu, dá pra ir a cena, vocês vão conferir aqui os bastidores, alguma coisa do DVD que tá muito assim, é, aquele suspense, galera, mas... Eu não vou aprender o DVD, pois é, mas como assim, não vai aqui em Fortaleza, de graça? Pois é galera, é evento grande assim, de graça, eu morro de medo, vou não, mas eu vou trazer aqui pra vocês tudo que tiver rolando, partidores, beleza? Não, se preocupe, você que tá fora de Fortaleza aqui, fora do Ceará, vai conferir junto comigo no canal Leber Bess, Mas antes galera, se você não for inscrito aqui no canal, vai logo se inscrevendo e saiu de olho nos stories, com vídeo novo todo dia, e tudo sobre o seu artista favorito, esse senhor é o convívio. Dobre, tá? São pedidos... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, gente... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Netinho, e aí? Escapar no barro aí, ó. Tu é doido, é grande, né, cês não tem noção não, viu? Dá mais ou menos assim, uns 30 netinho, senhor cabalho. Olha, 30 netinho. E aí, compadre? Explosão. Explosão é... Camarim, já estamos organizando tudo, ele vai ser organizadinho, vai ficar bonito. Olha ali, aqui é os camarinhos dos artistas, ó. Entrou aquele camarinho aí, meu amigo. Olha, já, tiro já, só mostra aqui o do Gustavo. Eu acho que o do Gustavo tá melhor por mim. Do Gustavo aqui, e aí, chefe, tudo bem? Olha como tá bonito. Estão organizando tudo. Wagner, que ? metallico acrílicas, uigas, uigas... Isso aí nosра, para os teus baleiros, tá? Alla safar é apontar oeman, fecha a raiva! E aí edigar o baleiro, que tu tá ensaiando! Vem cá o baleiro aqui, tá ensaiando. A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é a primeira bola Levanta aí Levanta Vira Fica cururu